Santiago Jiménez como alvo do Benfica para a próxima temporada. O avançado tem dado nas vistas ao serviço do Fayanord nesta temporada e Christian Jiménez, pai do mexicano, comentou estes rumores. Falámos com Denis de Cluese, diretor desportivo, tem uma excelente relação com ele, que é uma parte fundamental do projeto. Hoje estamos felizes no Fayanord, assinámos um contrato de 4 anos com o clube e queremos que o Santiago siga no seu processo de continuar a crescer como futebolista, afirmou para os genitores, em declarações à SPN. Por vezes não se pode decidir porque equipas, interessadas, mais ainda pela forma como a carreira do Santiago está a progredir, é muito difícil resistir. Com isto não quero dizer que vai acontecer, a partida para outro clube, digo que hoje estamos muito felizes no Fayanord e queremos que ele continue, prosseguiu Christian Jiménez. Depois disso, no mercado de verão, há muitas coisas podem acontecer. Também não há nada de concreto. Hoje, estamos muito felizes no Fayanord e veremos no verão o que vai acontecer, finalizou.